Bande Cidade, oferecimento Casa Bo, a sua melhor e maior loja de eletrônicos do Paraguai e Oralcim Implantes, nosso carinho constrói sorrisos. Olá, muito boa noite a todos vocês, o nosso Bande Cidade está começando, muito obrigado a você de Maringá, você da região, até 7h15 nós estamos aqui na sua companhia. E para você começar o programa já bem informado, já passamos aqui a previsão do tempo, para amanhã a máxima de 36 e a mínima de 21 graus e teremos aí uma cesta ensolarada, uma véspera de feriado ensolarada aqui em toda a nossa região. Olha uma cena que a nossa equipe registrou hoje em um dos bairros aqui de Maringá e que acaba chamando a atenção, inclusive, a gerando reclamação de comerciantes. Uma caixa de telefonia em cima da calçada, é isso mesmo, isso num bairro movimentado de Maringá. Você está caminhando na calçada, de repente você vai olhar no telefone ou vai olhar do lado e aí você tropeça ou tromba com uma caixa de telefonia. É, e por falta de uma tem duas. A nossa equipe esteve lá no bairro e vai trazer essa reclamação aqui na programação. Olha, um dos assuntos que chamaram a atenção hoje aqui em Maringá foi esse abençoado desse ursinho aí, ó. O ursinho tede, mas teve um desfecho positivo. É isso mesmo, a equipe do pinga-fogo entrou na parada e aí deu jeito. O garotinho já está com o urso, não é esse aí. Mas depois vocês vão saber certinho, né, a gente vai trazer parte dessa informação aqui na programação. É o caso do menino autista, né, que jogou o urso pelo vidro do carro. Essa história Maringá inteira praticamente conhece. Olha, no cemitério aqui de Maringá, a nossa equipe esteve lá hoje para ouvir essa mãe, a Tatiana, e a história de um casal, né, que para homenagear o filho, que estava próximo de completar 13 anos, construiu ou colocou uma estátua do garoto sobre a sepultura. Uma reportagem bastante interessante. A nossa equipe usou de bastante sensibilidade para trazer essa informação hoje aqui na nossa programação. Estas e outras informações com detalhes a partir de agora aqui no Bande Cidade, o programa está apenas começando. Na Vila Morangueira, em frente a uma loja de colchões, uma imagem que chama a atenção. Coloca pra gente aqui, Felipe. Pessoa, de repente, está vindo pela calçada e aí tem uma esquina. De um lado dá pra passar, do outro também. Por que eu estou dizendo isso? Porque no meio tem uma caixa de telefonia. Estranho demais isso aí, né? Se você colocar qualquer... Se o comerciante pegar uma parte daquele box lá e colocar aí, ele tem problema com a fiscalização. Se ele colocar uma cadeira ali, ele tem problema com os fiscais. E por que que essa caixa pode estar aí, ó? Está até meio riscado do lado ali. Provavelmente, pessoas já tropeçaram nela, já trombaram nela. E por falta de uma, tem duas. Mas é que atrapalha mais. É essa aí, ó. Vamos lá, vamos andar. Opa! Segura, segura. Aqui tem uma caixa de telefonia no meio da calçada. A nossa equipe esteve lá pra conferir de perto esse problema aí. É ouvir essa reclamação. A Silvia Letícia já coloca pra gente aqui no Bando Cidade. Aí você vem andando pela calçada, de repente até meio distraído. E vai virar a esquina. E tromba com isso aqui, bem no meio da calçada. Bem na porta desse comércio, dessa loja aqui. E aí você fica sem saber o que fazer. Claro, tem que desviar. Ou vem pro lado de cá, ou vem pro lado de cá. Aí sim, pra entrar na loja do Lucas. O que é isso aqui? Tem alguma coisa a ver com companhia telefônica? Olha só, Silvia Letícia. Primeiramente, eu quero agradecer pela equipe. A gente pediu pra equipe estar vindo aqui. É o seguinte, nós já entramos em contato com a prefeitura. Aparentemente é de uma telefonia. Está trabalhando o passeio público. Está atrapalhando a entrada dos meus clientes na loja. Isso aqui não tem nenhuma concessão pra estar aqui. Então, além da comunidade estar reclamando e atrapalhando, está atrapalhando muito o nosso comércio também. Há quanto tempo existe a sua loja aqui? A minha loja aqui está em torno de uns seis meses. Nós tínhamos loja em outro local. Mas o prédio é bem antigo. O prédio já é bem antigo. E essa caixa DG que eles falam já está aqui há um bom tempo também. Aproximadamente mais de dez anos aí. E assim, a prefeitura não toma nenhuma providência. Nós estamos com vários documentos feitos pelo 156 e não há providência. É um passando pro outro. Ô Lucas, e eu percebo que aqui do lado de Canininho mostra, ali tem uma outra caixa e bem maior. Exatamente. Existe outra caixa maior do que essa aqui. A gente pede pra essa companhia de telefone que pode tirar essa pequena e colocar no lado. Não precisa necessariamente transladar pra outro local. Mas pode tirar essa caixa pequena e pôr no outro lado que fica mais acessível pros meus clientes. E até pra dona do prédio também, a dona Maria José. Então a gente pede pra prefeitura tomar alguma iniciativa pra nos ajudar. Junto com a empresa de telefonia. Você só quer uma providência, né? Eu só quero uma providência, uma ajuda. Uma ajuda. Ô Lucas, e pra colaborar, pra que realmente venha essa ajuda, fala o endereço certinho daqui. Olha, é Avenida Morangueira, número 106, né? Então é bem facinho, é próximo a Colombo e não tem erro. Então as pessoas que estão vindo, a prefeitura, já vieram fiscais aqui ver. E a gente pede ajuda da prefeitura, né? É bem fácil. Avenida Morangueira, 106. Mas quer que resolva o caso. A gente precisa que resolva. Não jogar um pro outro, joga, vai passando por um e pro outro e nada resolvido. A gente quer uma solução. Aí o Lucas tá coberto de razão. Por quê? Porque Maringá tem uma lei que proíbe colocar cadeira na calçada. Por exemplo, se uma loja de móveis colocar qualquer item na frente da loja, tem problema com a fiscalização. Se o Lucas pegar um colchão dele e colocar, mesmo que seja de pé aí, ele vai ter problema com os fiscais da prefeitura. E aí, de repente, na frente da loja dele tem esse negócio aí, ó. Que você contorna de cá, contorna de lá e tá bem no meio. E lá na frente tem uma outra, que uma pessoa também pode tropeçar a qualquer momento. Que coisa esquisita, hein? E nós estamos falando, aí ó, essa outra aí, ó. Essa aí tá um pouco já, mas tá na calçada também, não poderia. Desvia, né? Aí fizeram ali aquela... Como é que fala ali? Aí desvia de cá pra lá. É, fizeram até um desvio. É, pra deficiente visual. Fizeram até o desvio aí, ó. E deixaram a caixa ali, né? É a caixa que tá no lugar errado. Isso é calçada, isso é passagem de pedestre. Quem que é a pessoa responsável pela fiscalização da prefeitura de Maringá aqui? Hã? Que verifica o negócio de calçada. Turma, vai lá, viu? Ó, pra ser mais preciso, é ali em frente a Ford Center, tá? A Avenida Morangueira em frente a Ford Center. Comerciante aí, tá coberto de razão. Falar com você sobre tinta de qualidade, pra você que tá pra pintar aí a sua casa, agora que tá chegando o final do ano, quer deixar a casa mais bonita, quer deixar o ambiente mais alegre. Vamos comprar na Metal Tintas? O pessoal só trabalha com marcas de qualidade, que é Coral, Souvenir, Cher Willis, Dakar, Cia Color, Engatintas. Ah, e é o seguinte, ó, continua aquela promoção na tinta Cia Color Suprema. É isso mesmo, é a tinta acrílica base d'água, de fácil aplicação que proporciona baixo nível de respingo, excelente cobertura e acabamento, que é pra você pintar na parte de dentro e na parte de fora. Metal Tintas pintando com as cores da economia. Não perca tempo rodando pela cidade para comprar tinta. Vá direto na Metal Tintas. É fácil de estacionar. Avenida Laguna, 1268, esquina com a Avenida Riachuelo. Metal Tintas. Daqui a pouquinho vamos entrar no assunto do TED. O ursinho que o garotinho autista perdeu e que deu um rebuliço danado aqui em Maringá, deu um rebuliço danado. Ó, a nossa equipe tá conseguindo dar um jeito de resolver. Né, Juliano? Né, Lara? Cê tá vendo o programa aí, fia? Larinha. Daqui a pouco o Corujão vai trazer essa informação pra gente, né, pra falar de uma movimentação que teve hoje à tarde em torno desse assunto. Ô, Thalita, chega pra cá pra passar um recadinho. Daqui a pouco o Tayobinha vai participar. Ó, o Tayobinha é o seguinte, nós descobrimos. Ele ficou com ciúme da Thalita. Foi a Thalita começar a aparecer no programa, o Tayobinha sumiu. Mas hoje ele chegou ressabiado, meio pisando, macio. Tá por aí, né, Thalita? Tá, tá sim. O Tayobinha tá por aqui. Eu dei uma conversadinha com ele de pé do ouvido. Ah. E hoje é o último dia do mês, né, Beja-Flor? É claro que o Tayobinha ia aparecer, né, tá vendo? Exato. Que safadinho. Buscar o cachê dele, né? Então, olha só. Mas vamos lá, agora eu tenho um recadinho pra você que foi ao oftalmologista e agora precisa mandar fazer o seu óculos de grau, é claro, com o melhor preço. Eu vou lembrando da ótica comercial que tem os melhores preços em óculos de grau, aqueles lindos óculos de sol, joias, relógios e é claro, tudo parcelado em até 10 vezes nos cartões. Tem lente anti-reflexo com proteção azul por 10 vezes de R$ 10,00, tem óculos de sol infantil, 10 parcelinhas de R$ 10,00 também. Na promoção, armação clipomônaco, 10 parcelinhas de R$ 19,00. Tem também óculos de sol Ray-Ban. Pessoal, 20% de desconto. Armação infantil LB Kids, 10 parcelinhas de R$ 13,00. Ótica comercial com várias lojas em Maringá, lojas em Mandaguaçu, Sarandi e agora também em Paissandu. Pensou nas melhores ofertas em óculos, joias e relógios? Pensou ótica comercial. Ô Thalita, você também com certeza ouviu falar a história do ursinho Ted, né, que sumiu aqui de Maringá. Ouvi, ouvi falar sim, beija-flor. Eu acho que movimentou Maringá inteiro, né, todo mundo falando a respeito do ursinho Ted. É, ô Thalita, lá na rádio você sabe disso? Todo dia de manhã a gente faz lá uma reunião de pauta pra discutir assunto. E hoje cedo, eu falei, ô Juliano, o assunto que de ontem pra hoje tomou conta de Maringá é um abençoado de um ursinho que o menino autista perdeu e que a cidade tá mobilizada pra achar esse ursinho. E nós entramos na parada, viu Thalita? É. Sim, por isso que resolveu. Entrou no ar, pinga-fogo, bando-cidade. Tá resolvido o problema? Foi resolvido, beija-flor, o problema então da perca do ursinho? Isso, em parte sim, em parte sim. O desfecho, o desfecho mesmo, a gente vai trazer amanhã no pinga-fogo na TV. Mas, em partes, esse assunto já tá resolvido, né, Corujão? Boa noite. Boa noite pra você, beija-flor. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade Rapaz. Rapaz, a história teve um desfecho top, positivo. Quando o garotinho, beija, ele viu o ursinho, ele saiu correndo, rapaz. Abraçou o ursinho, não deixava ninguém chegar perto. O desfecho desta história do danado do Ted que sumiu e o Juliano conseguiu o clone dele, amanhã, meio-dia e meia, no programa Pinga-fogo na TV. Tudo foi gravado aqui, ó, nessa escola municipal, pertinho da rádio Nova Engar. Amanhã, no programa Pinga-fogo na TV. Combinado, beija-flor? Combinado, Corujão, combinado. E vocês vão ver, nossa equipe registrou hoje, o momento em que o menininho recebeu o ursinho. Legal demais. Ô, Lara, você vai estar na escola amanhã, fia? A Lara é a filha do Juliano, da Rose. E ela é que conseguiu resolver o problema do menino. Que legal, né? Uma cidade tão grande e a solução veio da família Pinga-fogo, veio da Lara, a menina do Juliano. Legal. O desfecho. Ó, até mandaram uma foto pra nós aqui, depois se der certo vamos mostrar na TV. O menino já com ursinho, acho que na casa dele. Legal, né, Milena? Um abraço, viu? Um abraço. Pra você que tá vendo o programa e você tá buscando aí um plano top de celular. Presta atenção que a TIM tem pra você uma solução legal. É isso mesmo. É o TIM Chip Top. Você se conecta de verdade e faz a festa na internet. Ele é tão top que já vem com a primeira semana grátis pra você aproveitar o melhor da internet. Sabe aquele vídeo que você tanto queria ver? E é só dar play, viu? É música a hora que você quiser, música nova, pode baixar a hora que quiser. Redes sociais, né? No caso, Facebook, Messenger, Twitter. Ó, são tudo ilimitados. O WhatsApp também é ilimitado. Não desconta da sua franquia de internet. E você tem 1 giga de internet e mais 3 giga no bônus da madrugada pra usar como quiser. Isso mesmo. Mais 3 giga de meia-noite a 6 da manhã. Compre já o seu TIM Chip Top na banca de jornal, na farmácia. Os promotores da TIM também. Você vai encontrar com eles. E tem sempre um ponto de venda TIM perto de você. Aproveite, TIM. A evolução não para. Ó, mandar um abraço. Isso. Olha quem que tá aqui, rapaz. É, mandar um abraço pro seu Juca, lá do Itaipu. Ele tava perguntando o que que aconteceu com o Tayobinha, seu beija-flor. Aqui, ó. Esse é o nosso mascote do programa, né? Tava sumido. Mas quando vai chegando o final de mês, ele vai dando um jeito de mostrar as caras, né, Tayobinha? Ah, isso. Esse é o nosso Tayobinha. Não tem segredo. É final de mês e ele veio beirar aqui hoje pra buscar o salário dele. Só que, assim, vocês marcaram aí quantos dias ele trabalhou esse mês ou não? Eu acho que uns 4, 5 dias só. No máximo, né? Uns 4, 5 dias no máximo. No máximo, né? Então, Tayobinha, o seu cachê, ele tá com o Marlo ali, ó. Você tá vendo? Isso, olha pra lá. Isso, lá. Lá naquele cantinho lá. Vixe, Marinho, ele já viu lá o dinheiro na mão do Marlo. Ficou contente com o valor do cachê, Tayobinha? Não, de jeito nenhum. Né? E o problema do Tayobinha é a Thalita. Ele vinha direto. Aí a Thalita começou a vir e ele tem ciúme da Thalita, dor de cotovelo, não sei. E ele fala que a Thalita é que chama a atenção do programa e não é ele. Você gosta da Thalita, Tayobinha? É, Thalita. Se depender da Tayobinha, você não vai continuar aqui no programa, não, viu? Você não vai continuar. Opa, opa. Aqui, ó. Casa Bo. É o seguinte. O pessoal tá preparando lá a Black Friday. É isso mesmo. Aí pensa numa baita de uma promoção. A coisa aí já é boa. A coisa aí já é chamativa. A coisa aí já é boa demais. E a Casa Bo antecipou o início da Black Friday nas três lojas com descontos que realmente valem a pena. Valem a pena. Quem vai viajar pra Foz do Iguaçu e fazer compras no Paraguai, não deixe de conferir. Nós temos o feriado de finados depois de amanhã e você tá pensando em dar uma ida no Paraguai? Então, lembre que a Casa Bo tem três lojas em Cidade de Leste, no Paraguai, segundo andar do Shopping Paris, Galeria Jebai Center e também no Shopping de Leste. Presta atenção no recadinho aí, ó. Aproveite, Casa Bo. Vê se tem um VT de celular aí pra eu chamar da Casa Bo. VT falando sobre celular. Beleza? Depois a gente coloca então. Ó, ô Thalita, vem cá um pouquinho fazendo um favor. Você tem ventilador em casa com esse calorão danado? Eu tinha um ventilador, mas é... Deu um probleminha nele. Não tenho mais ventilador. É. Mas você tem ar-condicionado? Deve ter, eu acredito. Tenho, tenho um ar-condicionado sim, beija-flor. É? Bão, moderno? É, é aquele ar-condicionado. Até esses dias a fiscalização foi em casa, porque pra colocar o ar eu quebrei a metade da parede. Ah, metade da parede? Metade da parede, de tão grande que ele é. Ah, aquele esquadrado, né? Isso, aquele esquadrado. Mas ele refresca. Ele deixa assim o ambiente, o quarto bem geladinho. O problema é os vizinhos que estão reclamando do meu ar-condicionado. É, não deixa os vizinhos dormir de tanto barulho que faz. Faz um barulhão, eles não dormem, eu não durmo. Enfim, né? Mas é o seguinte, ó, atenção. Últimos dias pra você participar. Você não, viu Thalita? Você não pode. O regulamento diz que você não pode. Eu também não posso, né? O pessoal que trabalha aqui não. Mas, ó, você pega últimos dias pra você participar. Últimos dias. Pega o seu aparelho, adiciona esse número aí, ó. 9910... É 44, viu? Não precisa colocar um 9 antes, não. É, no zap vai direto. 9106-9666. Participe. 9106-9666. Você vai escrever o seguinte, ó. A palavra ar-condicionado. Vai colocar o teu nome completo, escrever a palavra ar-condicionado. E aí você vai escrever o nome do programa. Coloca pra mim o nome do programa embaixo aí, Felipe. Faz um favor. Que é Bandicidade. Tá? Então você vai escrever o seu nome completo. Não esqueça. Mas, ó. Manda a mensagem agora. É o seguinte. A filha tá na faculdade. Deixa anotado num papel aí pra ela adicionar no aparelho dela também. No aparelho do neto. No aparelho do afiliado. No aparelho do enteado. No aparelho da enteada. Manda a mensagem, gente. Vamos, ó. É um ar-condicionado novo. Esse aqui que você liga. Ele nem barulho faz. Só sai vento gelado mesmo pra pessoa dormir, que é uma beleza. Ó. 9106-9666. Participe. Não esqueça de colocar, tá? Porque tem um regulamento. Aí você vai escrever ar-condicionado. É um sorteio do grupo Band Maringá. Ó. 44. Você é do Vale do Ivaí e é 43? Aí tem que colocar o 44. Você é da região de Cascavel, é 45? Aí você coloca 44. Pra você participar. Pega o telefone da família toda aí. Os aparelhos da família toda adiciona esse número e manda mensagem. Já pensou, rapaz, se ganhar um aparelho de ar-condicionado. Com esse calorão, hã? Ó, liga no controle aí. Beleza. É Bande, mas com esse calor. Ah, você já tem um. Mas você quer ter dois, não quer? Tem aquele quarto lá que tá sem, não tem? Então. 9106-9666. Não esqueça de colocar o nome do programa. Faz parte do regulamento, senão não vai valer. Bande Cidade. Vamos lá, seguindo aqui com a nossa programação. Mandar um abraço pro seu Jorge Moraes, pra dona Neuza, pessoal que tá acompanhando a nossa programação do Bande Cidade. Aqui no Parque Itaipu. Deixa eu mandar um abraço pro seu Aníbal, que também sempre nos acompanha. Ele é ali do Parque dos Cerealistas, né, seu Aníbal? Faz tempo que a gente não se fala, faz tempo que a gente não conversa. Um abraço pro senhor, muito obrigado. Ele tá sempre acompanhando aqui a nossa programação. Coloca pra mim a imagem aqui de uma estátua no cemitério de Maringá. E é numa sepultura e que deve ser a mais visitada nesse dia de finados. Essa sepultura, ela é de um garoto que morreu perto de completar 13 anos de idade. O nome dele é Guilherme Gabriel. O Guilherme Gabriel, ele é filho da Tatiana Amâncio e do Fábio Amâncio da Silva. É um casal que mora ali no conjunto Itaparica. É um casal que já tem aí 16 anos de casados, é um casal muito feliz. E que além do Guilherme Gabriel, tem a Gabriele. Essa menininha que tem em torno aí de 6 anos. E aí, de repente, o Guilherme Gabriel partiu. Deus levou o Guilherme. Tá aí a Tatiana, recebendo inclusive alguns amigos. E a nossa equipe esteve lá hoje pra mostrar essa sepultura. Pra Tatiana falar com você que nos acompanha sobre... Aí, ó. Aí a Gabriele junto com a mãe. Pra falar onde que ela buscou essa ideia pra poder colocar essa estátua. É sobre a sepultura do filho, né. Deixa eu ver a data de aniversário do menino aqui que faleceu. Ele iria completar 13 anos no dia 17 de julho. Esse ano agora. E ele faleceu no dia 21 de junho. Então, morreu próximo do aniversário, próximo mesmo de completar 13 anos. A nossa equipe falou com a Tatiana, lá no cemitério. E ela falou onde ela buscou essa ideia pra homenagear o filho com essa estátua sobre a sepultura dele. A gente pesquisamos na internet, eu olhei na internet, um pai que nos Estados Unidos fez para o seu filho de 11 anos que também tinha paralisia cerebral e faleceu dormindo. E eu achei muito interessante a cadeira, muito linda a homenagem que representava a liberdade deles, né. O Guilherme sempre foi uma criança toda dependente, com suas limitações. E eu queria também representar a liberdade em forma de escultura, pra homenagear o meu filho. Ô Tatiana, essa daqui você comentava com nós agora há pouco. Foi a primeira cadeira de rodas dele. Ele era aluno da NPR, né, então essa cadeira veio da escola pra ele, foi a primeira cadeira dele, que estava guardada. E quando a gente resolveu fazer a estátua, o Lucas precisava de uma cadeira pequena. E a dele era muito grande, né. Então a gente pegamos ela. E o Gabriel sofria de paralisia? Paralisia cerebral, hidrocefalia. Ele tinha mais de 20 convulsões diárias. Ele também era epilético. Os médicos aqui de Maringá, todos conheciam ele, né. Ele era uma criança muito querida, né. Sim, bastante. Ele ficava muito na Santa Casa, né, no Hospital Santa Casa. E ele era bem conhecido. E essa estátua, essa escultura, vocês fizeram aqui em Maringá mesmo, na região, veio de outro estado? Foi na região, no distrito de Isara, pelo artista Lucas Fiorese. Isara que pertence ao município de Astorga. Que material que é esse daqui, Tatiana? Ferro e cimento. E o pessoal do cemitério autorizaram vocês a fazer essa escultura, colocar sobre o túmulo? Sim, antes de eu pensar alguém para fazer essa escultura, eu pedi autorização no cemitério. E depois eu fui atrás do artista para poder realizar, fazer. Demorou muito tempo? Na realidade, demorou porque eu, o Lucas, quando eu consegui contato do Lucas, ele me falou que fazeria, sim, sem nenhum problema para ele. Só que ele precisava de tempo porque ele também tinha outros serviços na frente. Claro. Então, por isso que demorou, mas faz quatro meses que o Guilherme faleceu e faz três meses e meio que eu entrei em contato com ele e ele realizou antes de finados. E o túmulo do seu filho já está sendo um dos mais visitados, né? Sim, desde terça-feira, quando foi colocada a estátua, que eu estou vindo todos os dias, porque os meninos estavam mexendo nela. O pessoal do cemitério pediu para fixar ela, né? Porque ela não tem nenhum valor comercial. O valor dela é sentimental, entendeu? Então, ela é feita de cimento. Mas foi pedido autorização, tudo, o pessoal do cemitério, e ela está sendo mais visitada. Ô, Tatiana, você olhando essa estátua, o pessoal estava fazendo aqui a instalação dela hoje, e eu observava o seu carinho, você mexendo com toda a atenção. Faz assim, pega desse jeito. Olhando aqui, ó, esse menino, olhando para o céu, onde, com certeza, o Guilherme está olhando por nós nesse momento. O que representa para você? Essa estátua representa muito. Representa a liberdade. Como eu disse para você, ele é uma criança que, toda limitada, viveu 13 anos numa cadeira de roda, dentro de hospitais, não andava, não falava. Com 7 anos, precisou colocar sonda de alimentação. Então, representa a liberdade. É o que a gente sente, é o que a gente imagina. É a certeza, é o que conforta o coração, é que ele se levantou, ele se libertou com as mãos postas para o céu. E ele está num lugar melhor, é um lugar onde não tem dor, um lugar onde ele pode fazer tudo o que ele não fez aqui nessa terra. Aí, de uma coisa, você pode ter certeza, viu, Tatiana? De lá, ele está olhando por nós, ele está olhando pela irmãzinha mais nova dele, por você, olhando para você como mãe, né? Para o Fábio, que sempre foi esse pai amoroso, essa mãe amorosa que vocês são. Está com Deus, com toda certeza, está melhor do que nós. Interessante demais, interessante demais essa ideia que a família buscou. E a gente sente, inclusive, no semblante da Tatiana, do Fábio. O Fábio não apareceu na reportagem, mas falamos bastante com ele por telefone. E assim, a gente sente uma serenidade bem interessante em torno de tudo o que aconteceu, né? Mas a família mantém esta serenidade. E parabéns também à equipe, né? O Corujão, que é um repórter que faz matéria policial durão, firmão. Mas, de repente, ele usa da sua sensibilidade para preparar uma reportagem dessa. E o Fábio Matias, que colocou aí a edição. O Fábio, tem imagem do carro que tombou ali na Rio Branco? Ô, Felipe, vê pra gente aqui, olha. Um flagrante impressionante de um acidente registrado hoje, numa das avenidas movimentadas aqui de Maringá. O carro preto saindo e aí bica. Esse carro estava parado num ponto de ônibus, né? Olha aí, ó. Está saindo, na verdade, do ponto de ônibus. E aí vem o Corolla de lá pra cá e bica. E o carro, ele sai esfregando no asfalto aí. Para desse jeito. Uma pessoa teve que ser retirada daí de dentro, assim, meio... Não conseguiu sair. Então, o pessoal do Corpo de Bombeiros teve que forçar lá pra poder retirar. Mas não foi ferimentos graves, não. E o carro preto depois ainda atinge essas motos aí. E pelo menos duas delas são derrubadas. Ó, de novo. O carro preto saindo. Aí ele bica. E, ó, por pouco o carro branco não atingiu. O motociclista estava passando do lado dele. O susto foi grande hoje. Pouquinho pra cima da praça ali da Car Wash. Uma outra informação. Foi enterrada hoje, 5 horas da tarde, no cemitério de Maringá. Aquela senhora de 81 anos, que estava desaparecida. E que ontem foi achada morta ali perto da Venda São Domingos. É a dona Maria Aparecida Tomás. Essa senhora aí, nós trouxemos a informação ontem. Né, que ela estava sumida. A família estava muito preocupada. E acharam ela ontem à noite, ali na estrada São Bento. E foi morte natural. Ela acabou tendo um lapso de memória. Saiu ali do shopping do Big. Aí pegou a Colombo. Foi lá na Venda São Domingos. E entrou por uma estrada de terra. E aí lá ela deve ter se assustado, né? Deve ter se apavorado. E acabou caindo a cerca de 100 metros do carro. Né, de um ataque fulminante. Lamentável. O corpo dela foi velado durante todo o dia na capela do Prever. Olha, sobre o ursinho Ted, do garoto André. O pessoal mandou pra gente aqui um vídeo. Pode mostrar da tela aí mesmo. Vai lá, mostra aí. Olha aí que gracinha. Ó, ele na cama, né? E com o ursinho ali do lado dele. Aí, Lara, ó. O teu ursinho. Legal demais, né? Que bom, que bom. Amanhã, no programa Pinga Fogo na TV, vocês vão acompanhar a reportagem sobre a entrega do ursinho pro André, o filho da Milene. Amanhã a gente vai mostrar, inclusive, o momento de emoção. Ô, gente, sobre o sorteio do ar-condicionado, é o seguinte. Você vai ter que adicionar esse número que a gente... De novo, Felipe, pra mim, fazendo um favor. Que o pessoal manda em outros números que a gente tem aqui. Mas, ó, é esse número aí, ó. Você vai adicionar esse número. 9106-9666. Tá? Esse número. Não é aquele número que a gente usa no Bande Cidade, não. É esse aí. Pra você estar participando. Você vai escrever a palavra ar-condicionado, o seu nome completo e o nome do programa. Tá? Que o regulamento pede o nome do programa. Bande Cidade. Bande Cidade. Bande Cidade. Intervalinho rápido. E daqui a pouco, mais informações aqui na sua televisão. Chegou o fim de semana especial de carnes. E você garante o seu churrasco com o melhor preço no Camilo Supermercados. Asa e frango, quilo a partir de R$ 7,99. Salsicha verdigão, R$ 6,99. Ossas de tilapia, R$ 1,13,98. Serviço de Itaipava, R$ 1,89. Bandweiser Long Neck, R$ 2,99. Beba com moderação. Leite em bolinho, R$ 9,98. Se você tem financiamento de carro, moto ou caminhão, suas parcelas estão muito altas? Está pagando com dificuldade? Tem parcelas em atraso? Saiba que você é mais uma vítima dos juros abusivos. Mas não se desespere, a G4 tem a solução. Reduzindo em até 80% o valor da sua dívida. Chega de pagar juros. Ligue agora para a G4. 30 40 31 20. Escritório especializado em revisão de juros. O que mudaria sua vida nessa semana? Dinheiro? Não, muito dinheiro! Uma moto facilita muito no seu dia a dia. Ou uma caminhonete para realizar todos os seus sonhos. Essa semana você vai concorrer a 3 prêmios de R$ 10 mil. 10 motos no Giro da Sorte. E uma Toyota Hilux no quarto prêmio. Troque seus R$ 10 pela chance de realizar os seus sonhos. Chega de desculpas. Comece em novembro mudando a sua vida e contribuindo com a Santa Casa. Mude de vida. Isso não é sonho, isso é vale sorte. Pneumar. O melhor em serviços automotivos, peças e pneus continental com tecnologia alemã tem endereço certo. Uma grande rede de lojas nas principais cidades do Paraná. Curitiba, Londrina, Cascavel, Ponta Grossa, Guarapuava, Humuarama, Paranavaí e em Maringá breve em novo endereço. Avenida Paraná, esquina com a Prudente de Moraes. Acesso ainda mais fácil pra você. Pneumar continental. Vem que aqui sai negócio. Hoje, agora, já, sorria já. A Oral-Sim Implantes vai devolver o sorriso e a mastigação que você merece. Ligue 3024-6262 e realize o seu implante dentário. Sorria já. Sem dentadura, sem ponte móvel. 3024-6262. Oral-Sim. Sua referência em implantes dentários. Se você tem financiamento de carro, moto ou caminhão, suas parcelas estão muito altas? Está pagando com dificuldade? Tem parcelas em atraso? Saiba que você é mais uma vítima dos juros abusivos. Mas não se desespere. A G4 tem a solução. Reduzindo em até 80% o valor da sua dívida. Chega de pagar juros. Ligue agora para a G4. 3040-3120. Escritório especializado em revisão de juros. Na sexta filé do Canção, você encontra caras de procedência e qualidade. Linguiça Sadia, R$ 8,98. Filé de peito, sassama e sadia, R$ 9,98. Costela bovina, minga, R$ 10,98. Miolo de alcatra, R$ 22,90. Esconfio, cenou puro malte com 18, R$ 2,19 no PEC. Viva com moderação. Arroz carolino, R$ 13,98. Leite em pó glória, clube mais, R$ 6,98. Omo 1,6 kg, clube mais, R$ 13,98. Garantia de qualidade e economia. Festival de Cerâmicas e Porcelanas Ordine. Aproveite esta oportunidade e renove sua casa. Aparelho de jantar com 30 peças da Oxford. Apenas R$ 2,99,99. Canecas Jumbo. Várias cores. Por apenas R$ 14,99. Aparelho de jantar Amazon. Com 42 peças. Por apenas R$ 4,99,99. Ordine. Presente nos melhores momentos. Pneumar, o melhor em serviços automotivos, peças e pneus continental com tecnologia alemã. Tem endereço certo. Uma grande rede de lojas nas principais cidades do Paraná. Curitiba, Maringá, Londrina, Cascavel, Ponta Grossa, Guarapuava, Humuarama, Paranavaí. Tudo com a qualidade de atendimento que você conhece tão bem. Cuide bem do seu veículo. Pneumar Continental. Vem que aqui sai negócio. Atenção a um caso de um aposentado desaparecido ali do Vale Azul. Ele teria saído de lá, vindo para Maringá para receber a aposentadoria dele e desapareceu. Descobreceu Olímpio do Santos Pereira. Ele tem 72 anos. Se alguém tiver alguma informação, entra em contato aqui com a equipe do Pinga Vogo. Bando de Cidade, 998821892. Ele saiu de lá da casa dele na segunda-feira, por volta de 7 horas da manhã. Hoje já é quinta. Até agora não apareceu a família. Está preocupada e preocupada com razão. Gente, muito obrigado a todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Janta. Tchau. Band Cidade. Oferecimento.